O uso de corretoras é bastante comum no meio cripto por apresentarem algumas comodidades e pelas pessoas costumeiramente confundirem elas com carteiras, o que é um pensamento errado, vale salientar. Ou então, às vezes, a corretora ou a empresa só oferece rendimentos atrativos para os usuários deixarem o seu dinheiro lá. E o problema é que esse dinheiro que deveria estar lá quando você quer, principalmente nesse mercado de baixa, não está. Corretoras e empresas estão se mostrando insolventes e têm usado o seu dinheiro para tentar ganhar mais dinheiro para si, fazendo empréstimos e etc. Um pega daquela corretora que tirou de outra, que colocou numa empresa que estava rendendo mais e, aparentemente, no final, ninguém tem mais dinheiro. É o caso da empresa brasileira Blue Banks, um banco digital de criptoativos, que primeiro alegou ter sido hackeada após travar o saque de clientes e, depois que essa história não colou muito, a empresa alegou problemas de liquidez e, agora, a Justiça de São Paulo bloqueou o seu dinheiro e alegou que tudo indica que ela seja uma fraude. Mas vamos entender melhor. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Meus amigos, o Tribunal de Justiça de São Paulo acatou nesta última sexta-feira um pedido de bloqueio de valores feito por um investidor brasileiro contra a Blue Banks, empresa de investimentos em criptomoedas que bloqueou os saques dos clientes no dia 11 de agosto. O cliente tinha investido cerca de R$ 10 mil na Blue Banks e esse foi o valor que ele conseguiu bloquear das contas da empresa, bem como do CEO e do vice-presidente Roberto de Jesus Cardassi e William Tadeu Batista Silva. O juiz responsável pelo processo é Daniel Dabretti, da 5ª Vara Civil do Fórum Regional de Itaquera, que conferiu o pedido de bloqueio do investidor, apontando irregularidades na forma como a Blue Banks operava. E ele aponta que esse entendimento já foi inclusive defendido pela Comissão de Valores Mobiliários da CVM na investigação que abriu contra a Blue Banks no passado pela oferta irregular de investimentos em Bitcoin. O juiz afirma na sua decisão que as operações da Blue Banks se constituíam em fraude. O autor, assim como outros clientes iludidos com a promessa de retorno muito acima da média de qualquer investimento disponibilizados por empresas que legitimamente atuam no setor, aportou recursos junto à parte requerida e, como era de se esperar, ao que tudo indica se trata de uma fraude. O juiz determinou o arresto cautelar de bens da empresa requerida, até o limite de cerca de R$ 10 mil. No mesmo dia que saiu a decisão do juiz, ocorreu o bloqueio de circulação e transferência dos veículos registrados em nome dos sócios da Blue Banks, com exceção de um deles que supostamente foi roubado. No dia também foi elaborado a minuta de bloqueio de contas dos réus com a efetivação da transferência da quantia especificada, caso seja encontrado o valor nas contas. E bom pessoal, o bloqueio de saques feito pela Blue Banks na semana passada tomou grandes proporções devido à falta de transparência da plataforma sobre o incidente, combinado também com o sumiço dos líderes da empresa e das demissões em massa de funcionários. E esse conjunto de fatores levantou muitas suspeitas nos clientes de que a empresa pode estar por trás do golpe, algo que ela nega. A Blue Banks prometia, por exemplo, pagar um rendimento de até 66,2% ao ano em um produto chamado de DeFi 360, no qual o cliente deveria manter os seus fundos travados por 12 meses. E é aí que muita gente cai, né? Na crença de retornos exorbitantes que ficam ali travados, entre aspas, para serem usados de maneira alavancada. E é isso pessoal, deixe seu like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais.